Tudo bom, continuando a game play do Warframe, se estiverem gostando do conteúdo do canal, convido a deixar o like e se inscrever é apenas dessa forma, que a plataforma acaba, reconhecendo o nosso trabalho, vamos com o vídeo iniciando mais uma jornada no Warframe, Teorema do Limbo temos o Teorema do Neurovisor do Limbo, é um Warframe, que temos que criar no game para liberar ele, vamos para a missão, completar o objetivo a primeira missão da jornada, é bem chata, é interceptação e de Archering, até recomendo fazer isso com outras pessoas que vai ser mais rápido, se fosse normal, ainda assim seria mais tranquilo, porém de Archering é complicado é uma coisa que não upei tanto, vai dar bastante problema, precisamos chegar nos pontos, e tomar eles, os oponentes são a cor vermelha tudo isso seria interessante ficar azul, más, os inimigos vão ficar entrando no lugar, para tomar o ponto, ai é o problema é um lugar um longe do outro, ai deu para entender a situação, enquanto estou tomando C, o B está sendo tomado já, tem inimigo lá então é complicado, então é complicado, é uma missão que sozinho, pode demorar, e se não upou direito arma de Archering, pode piorar a situação, acabei de tomar o B, os cara veio e tomou já, ai vou vim no B o inicio é muito inimigo, ainda tenho que tomar o D lá, o C, já estão tomando, deve ter alguma arma aqui por perto consegui proteger o C, mais, tomaram o B de novo, ai vou ter que ir lá, pegar o ponto, o inicio é bem chato, depois dá uma estabilizada no role, o problema é que o inicio é muito inimigo, os inimigos ficam aparecendo demais aqui, depois diminui essa bosta ai tenho que ir no C, caramba passei o C tomaram o C, tem que pegar de novo, já tem uns inimigos aqui mais complicados vai fio, estou perto do B, não está pegando que tenho que ficar do lado, porra vamos no D agora, tenta pegar rapidão, eles já vão indo em outro alguém vai tomar o B, vou ter que ir lá ainda, deixa eu correr lá agora caramba estão pegando o B mesmo, pensei que ia, que tavam pegando aqui, que ia falar pronto agora deu uma estabilizada já, ai dá para ter um controle a mais o bicho pega o terminal mesmo, comigo dentro dele, tomar cuidado então e ai na tela fica para cima e para baixo, o aviso dos inimigos ali, as vezes, não sei se atrapalha para caramba aqui até acostumar, demora um pouco por enquanto tudo tranquilo buscar aqui, já deu uma boa diminuída nos inimigos, ai já era acho que agora acabou, dá um tempo básico, para juntarem os itens, caso não tenha pegado eles, ai vamos embora só voltar para a nave ai agora vem na forja, e bota para fazer o Teorema isso é então temos uma missão de escavação, vamos até o objetivo nessa parte precisamos proteger a Perfuratriz, ela tem um escudo e uma vida, quer dizer que os inimigos podem destruir ela também temos um tempo de 1 minuto e meio para ficar, completando essa escavação, o detalhe maior é que esse tempo só continua se a Perfuratriz tiver energia precisamos eliminar esses inimigos, colocar energia nela, até o momento que ela vai ficar cheia, é só repetir o processo procuro os inimigos, pega a bateria, e termina o tempo de escavação, continuei protegendo ela, o tempo está quase acabando já pego uma bateria, e vou em direção a proxima, que está aqui do lado, e a mesma coisa, precisamos repetir o processo 3 vezes estamos terminando o tempo, alguns segundos a mais, para acabar, estou indo em direção a terceira para encerrar a missão, claro que tem alguns momentos, que a Perfuratriz vai ficar sem energia, dependemos dos inimigos virem com as baterias também, pode demorar mais de 1 minuto e meio, com certeza, tem hora que dá uma enroscada que não vem inimigo mais não, ai temos que esperar, não tem muito o que fazer, essa demoro até mais, fiquei uma cota sem inimigo vir trazendo a bateria, mais é coisa que acontece, acabamos pegando o Neurovisor do Limbo, e agora é só ir embora da fase precisamos ir na Forja, e criar o próximo Teorema do Limbo que é o sistema, para ir buscar, já vou deixar criando, 1 minuto, que tenho que esperar para fazer, já vou aproveitar e ver se consigo criar o Neurovisor dele também dá para fazer, já vou deixar fazendo então é mais uma missão de escavação, é a mais mesma coisa da ultima missão que fizemos, por isso que vou dando uns cortes aqui, não tem muito o que ficar mostrando, além do padrão que eu acabei de fazer é escavação, vai no lugar, protege a Perfuratriz, coloca as energias, acabou, mesma coisa, antes de finalizar a primeira eu já aproveitei e iniciei a segunda, vamos procurar as bateria, pouco antes de ir para a ultima, já peguei uma bateria, sem querer a bateria foi usada para recuperar o escudo da Perfuratriz, não reparei isso e fui direto para a terceira, demoro mais ainda, os inimigos demoraram para caramba para aparecer com as bateria, mais o padrão é o mesmo, finalizando o tempo, da ultima, acabamos pegando o sistema do Limbo, o diagrama dele agora é só ir embora e criar na nave, o próximo Teorema vamos criar o próximo Teorema do Limbo, é claro que peguei uma boa quantidade de de fragmentos, então não preciso fazer a missão 2 ou 3 vezes, facilita muito e bom pessoal, aqui é a mesma coisa, é a escavação, precisamos fazer o processo 3 vezes de novo, é um saco de ficar mostrando isso ai, é uma repetição do caramba mas vamos lá, fui repetindo mesmo o processo, deixei a Perfuratriz com uma boa energia, antes de finalizar, faltando alguns segundos, já saí correndo em direção a segunda mesma coisa, mata os inimigos, corre atrás da bateria, coloca na Perfuratriz, antes de finalizar, já saí correndo para ultima, para agilizar a missão logo repetindo o processo 3 vezes, recebemos o diagrama do chassi do Limbo, só ir embora no final, não é só ir embora, só ir embora para não no finalizar, já saiu e é um fragmentado, processo oh wait Limbo, no no, é um mistake, você não quiser ir embora, é muito grande você não quer ir lá, é uma das jogadas, você não pode ir embora, você não pode ir embora oh, oh no Operador, eu acho que eu sei para que você encontramos os limbo parte e com isso, acabamos finalizando, a jornada Teorema do Limbo mais um Warframe, para criar no game, deixa ver se dá para deixar a parte dele criando, não falta cristal Argonion mais não tenho o diagrama dele, possivelmente esteja na loja ali, foi até o Gabriel que me falou, para dar uma procurada digitando o limbo aqui, e tem mesmo, é ele aqui, é isso mesmo, pegamos o diagrama dele, e só criar as peças se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, até a proxima